Fala galerinha do canal GF1TV, eu sou Jefferson Diamantinho, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal GF1TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro Série A 2023, décima segunda rodada, veja contra quem seu time vai jogar essa décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023. O Atlético Paranaense vai enfrentar a equipe do Corinthians, o jogo vai acontecer no sábado dia 24 de junho de 2023, estágio da partida Arena da Baixada, horário do jogo 4 horas da tarde, horário de Brasília. O Fluminense vai enfrentar a equipe do Bahia, o jogo vai acontecer no sábado dia 24 de junho de 2023, estágio da partida Maracanã, horário do jogo 6h30 da tarde, horário de Brasília. Fortaleza vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, o jogo vai acontecer no sábado dia 24 de junho de 2023, estágio da partida Castelão, horário do jogo 6h30 da tarde, horário de Brasília. O Cruzeiro vai enfrentar a equipe do São Paulo, o jogo vai acontecer no sábado dia 24 de junho de 2023, estágio da partida Independência, horário do jogo 9h da noite, horário de Brasília. O Palmeiras vai enfrentar a equipe do Botafogo, o jogo vai acontecer no domingo dia 25 de junho de 2023, estágio da partida Allianz Parque, horário do jogo 4h da tarde, horário de Brasília. O Grêmio vai enfrentar a equipe do Curitiba, o jogo vai acontecer no domingo dia 25 de junho de 2023, estágio da partida Arena do Grêmio, horário do jogo 4h da tarde, horário de Brasília. O Santos vai enfrentar a equipe do Flamengo, o jogo vai acontecer no domingo dia 25 de junho de 2023, estágio da partida Vila Belmiro, horário do jogo 6h30 da tarde, horário de Brasília. O RB Bragantino vai enfrentar a equipe do Goiás, o jogo vai acontecer no domingo dia 25 de junho de 2023, estágio da partida Nabi Abixedi, horário do jogo 6h30 da tarde, horário de Brasília. O América Mineiro vai enfrentar a equipe do Internacional, o jogo vai acontecer no domingo dia 25 de junho de 2023, estágio da partida Independência, horário do jogo 6h30 da tarde, horário de Brasília. E para finalizar a décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023, a equipe do Vasco da Gama vai enfrentar o Cuiabá, o jogo vai acontecer na segunda-feira dia 26 de junho de 2023, estágio da partida São Januário, horário do jogo 9h da noite, horário de Brasília. Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários que vocês acharam e comente aí, qual o palpite do seu time do coração para essa décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023? Comente aí, estrelhando todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jeff.tv. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Tchau, tchau!